Eu sou do mundo e esse mundo é meu Não sou vagabundo, foi Deus quem me deu Esse dom profundo de plantar a paz Primeiro aqui dentro de mim, depois lá fora a paz Mas o que me vale? Que vale, ô lua? Que vale é amar? Me vale a sonhar na vida Que vale, ô lua? Que vale é amar? Me vale a sonhar na vida Eu venho de muito longe Por muitas estradas vivi Deixando e levando um tanto E do ponto de onde eu parti Para aprender sobre a vida, para aprender sobre amor Para curar as feridas que o mudão me marcou Para cantar mais feliz, para sorrir com a dor Para durar de saudade de quem nunca nos deixou Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Eu me criei que eu sou Sou só mais um pescador de amigos na multidão Não tô só Tem muita gente boa nessa direção Pra ser feliz não precisa Paris ou ter um avião É como se diz Basta dar ouvido a voz do coração O ponto de partida é o mesmo da minha chegada Pedra nos caminhos não me tiram da estrada Estrada que corre destino sem rumo procura uma direção Rosa dos ventos é o que dá o norte da bússola do coração Na percepção, imaginação me leva pra outro lugar Na inspiração, na imensidão não sei onde posso chegar Com o mar e a lua, a noite flutuando As nuvens me pegam sonhando Com o pote veleja, seguindo a peleja Nos mares que vou desbravando A energia que faz com que a gente se atraia Tras versos que se extraem do nosso lado adverso Toda alegria é voraz, devora, faz bem demais Pura magia, porque assim conspira o universo Guerreiro de fé, abrindo as trilhas Vestidas por toda a cidade Cê sabe como é, pra ficar de pé Tem que manter a humildade Na simplicidade, saga cidade Sempre seguindo a saga Gols de verdade, fosso no empate Indisponível a vaga Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Ô mala velha, mala aberta, mala sem alçar Eu nem criei que eu sou É pé na porta, doutor Eu sou do mundo e esse mundo é meu Não sou vagabundo, foi Deus quem me deu Esse dom profundo de plantar a paz Primeiro aqui dentro de mim, depois lá fora, rapaz Que vale ao luar, que vale é amar, me vale a sonhar na vida Que vale ao luar, que vale é amar, me vale a sonhar na vida Que vale ao luar, que vale é amar, me vale a sonhar na vida Que vale ao luar, que vale é amar, me vale a sonhar na vida Mas se vive e vale é amar, me 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 vale é